Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Então, estou de volta e dessa vez vamos confeccionar esses lindos cestinhos de crochê feito com barrapante. Isso mesmo, eu queria fazer uns cestinhos de crochê, contudo, eu tenho tendinite nas mãos, minhas mãos doem quando eu trabalho com fio bem mais grossos, então, eu desisti de trabalhar com fio de malha, né? Que fica lindo também. E eu queria uma coisa mais delicada, então, eu comecei a fazer alguns testes com barbantes, né? Assim, testei alguns tipos de barbante, agulhas, espessuras de barbante, tudo. Então, cheguei a isso, a esse trabalho. Olha que lindo, gente! Fofo! E estou usando os meus potinhos, meus cestinhos, olha só! Esse aqui é o que a gente vai fazer nessa videoaula, aqui, olha. Olha que lindo! Eu vou levar um desse aqui lá para o meu trabalho, um kitzinho para colocar caneta. Esse aqui, ó, fiz para colocar, bota treco pequeno, tá vendo? De 5 centímetros, olha que lindo, né? E esse daqui eu fiz com 10 centímetros, sem a tampinha, para colocar caneta. Olha só que bacana! Esse aqui vai lá para o meu trabalho. Esse aqui, ó, meu porta agulhas, olha que lindo! Ai, gente, eu achei super funcional, gostei muito e, como eu digo, eu vou mexendo, vou criando, vou procurando coisa e, quando eu encontro a coisa bacana, eu, pá, vou gravar. Eu gravei para vocês, tá bom? Eu espero que goste dessa videoaula. Eu estou amando os meus cestinhos. Vou fazendo um maior agora, já também, um bem grande, né? Para colocar outras coisas grandes, mas eu estou gostando muito. E, desde já, não se esqueça de dar o seu joinha, comente aí comigo o que mais você quer que eu traga para vocês também, tá? Muito obrigada e compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você sabe que vai gostar também. É muito simples de fazer, tá bom? Beijo, fica com Deus e vamos à nossa aula! Os materiais usados para a confecção da peça são barbante, eu vou usar esse restante que eu tenho aqui, ó, de barroco, amarelo canário, né? Que a cor é 1289, esse aqui é o número 6, tá? Agulha 4 milímetros, agulha de crochê 3 milímetros, um marcador, fita métrica, uma esferazinha de madeira, ó, isso aqui é opcional, tá? Vou colocar na tampinha, agulha de tapeçaria, um pouco mais grossa, porque vamos trabalhar com barbante e tesoura. Vamos à confecção. Vamos iniciar o trabalho com a agulha 4 milímetros, fazer o anel mágico, assim, ó, e dentro do anel mágico, vamos aqui, ó, travar o anel mágico, né? Tá, vi? E dentro do anel mágico, faremos sete pontos baixos. Um, dois, sete pontos baixos, puxo o fiozinho do anel mágico pra ajustar aqui, ó, e venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Essa foi a primeira carreira aqui. Primeiro, um ponto baixíssimo. Aí, eu ajusto bem aqui, ó, o fio ali embaixo, puxei, ficou bem puxadinho. Depois, a gente vai emendar e trabalhar com ele, tá bom? Agora, vamos subir uma correntinha e no mesmo lugar, no mesmo ponto, faremos dois pontos baixos, que é um aumento aqui. Essa carreira será somente de aumento. Ó, em cada ponto desse, a gente vai fazer dois pontos baixos. Em cada pontinho baixo de base, faremos dois pontos baixos. Ao todo, ficaremos com quatorze pontos baixos nessa carreira. Segunda carreira concluída. Vamos aqui, ó, no primeiro ponto. Não é nas correntinhas. Na correntinha inicial, não. Tá? É no primeiro pontinho aqui, ó. E faremos um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos subir uma correntinha pra dar altura do ponto. E no mesmo ponto, vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, faremos um aumento, que são dois pontos baixos juntos. No ponto seguinte, um ponto baixo. E vai ser assim essa carreira. Um ponto baixo no ponto e no seguinte, um aumento. Um ponto sozinho e no seguinte, dois pontos juntos. Carreira concluída. Agora, vamos aqui, ó, novamente, no pontinho, fazer ponto baixíssimo. E agora, pra seguir a sequência, a gente deveria fazer aqui, dois pontos baixos e um aumento. Só que eu vou iniciar fazendo somente um ponto baixo primeiro, depois o outro eu faço aqui no final, porque senão vai ficar aumento sobre aumento, vai ficar muito marcado, né? Eu não gosto. Eu gosto que a curva fica bem suave, fica um círculo bem bonitinho, né? Então, fizemos o... A correntinha pra dar altura do ponto, faço um ponto baixo e no seguinte, já faço um aumento. Agora, daqui pra frente, não. A gente vai fazer os dois pontos baixos normal, tá? Ó, um, dois pontos baixos e o aumento. Dois pontos baixos, um, dois, e o aumento. Por toda a carreira. E chegando aqui, vai sobrar um pontinho, um espacinho pra fazer um ponto sozinho, que é aquele pontinho que faltou aqui no início, tá bom? Aqui, fiz o aumento. Aí, aqui tem o último pontinho pra gente fazer aquele que faltou no início. Pronto, fiz o pontinho. Vem aqui, emendo com ponto baixíssimo. Ok. Ah, essa divisão que eu faço de fazer somente a metade da quantidade de ponto aqui, a outra metade ali, é só na quantidade quando o intervalo entre os aumentos sai de número par. Número ímpar, não. A gente faz normalmente. Aqui, por exemplo, vamos fazer agora três pontos baixos e um aumento. Então, eu subo aqui a correntinha, já faço um ponto baixo no mesmo lugar, aí, dois pontos baixos, três, e o aumento. Ó, normal. Essa carreira vai ser toda assim. Três pontos baixos e um aumento. Olha só, algumas considerações eu vou fazer pra vocês. Esse cestinho que eu vou fazer é um cestinho pequeno. Vou fazer um porta-canetas, né? E um porta-clips. Ou, até mesmo, um porta-agulha, um porta-marcador, entendeu? Pra guardar coisas pequenas. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser, contando que o número de carreiras aqui da base, que essa aqui é a base do cestinho, seja o número ímpar. Tem o número ímpar aqui entre os aumentos, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tô com três. Pra mim, tá ótimo, né? Esse tamanho aqui, pra mim, tá ótimo. Porque eu vou fazer uma amostra pra vocês. Que a partir desse tamanho, você vai poder fazer vários cestinhos, né? Então, aqui, ó, vou emendar aqui. Um ponto baixíssimo. Pronto, essa é minha base. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo em cima, na parte de cima. Que agora vocês vão entender por quê. Porque eu vou pegar o ponto por cima desse ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, ó. Viro aqui e vou fazendo uma carreira aqui dentro. Pegando por cima, assim, ó. Tá vendo, ó? Pega aqui, enfia aqui, ó. E puxa o fio lá por trás. E deixo folgadinho, tá? Não deixo muito apertado, não, isso aqui. Por isso que a gente tá trabalhando com essa agulha número quatro. Porque a base não pode ficar muito justa. Porque eu já fiz alguns testes, eu não gostei fazendo a base com o mesmo número da agulha. Que vai ficar o ponto apertadinho lá em cima, né? Porque, como a gente tá trabalhando com barbante. E não com fio de malha. Porque aí vai tende a ficar um pouco mais folgadinho. Mas aí, a gente trabalha com agulha mais fina do que a indicada para o fio. Então, faremos essa, toda essa carreira aqui em ponto baixíssimo. Olha só. Cheguei aqui no último pontinho que tá sem fazer o ponto baixíssimo, né? Vou fazer nele aqui, ó. Certo? E vou fazer mais um aqui dentro desse aqui. Do primeiro que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? O primeiro? Vou fazer aqui dentro. Fica meio apertadinho, mas você consegue fazer. Pronto. Agora, a gente vai cortar o fio. Cortar o fio. Vou ensinar vocês a fazer esse arremate bem aqui, ó. Eu sempre faço ele porque fica mais bem discreto. Fica quase imperceptível nas peças. Coloquei a agulha de tapeçaria. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte de dentro do cestinho. Onde tá o ponto baixíssimo aqui. Tá vendo? A parte de dentro. Aqui vai ser a parte de fora. Então, eu vou buscar esse fio aqui pra cá. Porque eu vou emendar aqui, né? Mas, antes, eu vou arrematar. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer como se fosse mais um ponto baixíssimo aqui, ó. O que que eu vou fazer? Tá vendo? Tem esse pontinho. Eu terminei nesse. E tem esse aqui depois. Eu vou nesse outro. No segundo ponto baixíssimo aqui, ó. Enfio aqui, ó. Pego as duas laçadinhas assim. Enfio. E eu volto lá onde eu iniciei o outro. Onde saiu a linha. Enfio aqui dentro, ó. Aí, eu já pego... Eu vou lá pra trás. Olha só como fica perfeito. Quer ver? Aí, você dá o ajuste. Olha só. Viu? E agora, eu volto. Eu vou voltar com o fio aqui pra dentro. Porque... Vai ser como o avesso da peça aqui dentro, né? Vou pegar esse outro fio aqui também. E vou caminhar com ele lá pra dentro também. E, ó. Vou vir com ele aqui. O rumo do outro fio. E vou caminhar aqui, ó. Aqui dentro dos pontinhos. Já vai arrematando, tá vendo? Até chegar lá no outro fio. Que aí, lá eu amarro os dois. Vai ficar aqui dentro mesmo. Aí, eu coloco eles pro cantinho. Porque aí, aqui no cantinho, as pessoas não veem o arremate. Pronto. Agora, dá dois nozinhos aqui, ó. Cuidado, não aperta muito. Pronto. A nossa base tá pronta. Já vou cortar o fio. Prontinho. Essa é a nossa base. Agora, com a agulha 3 milímetros. 3.0 milímetros. Vamos subir o corpinho do cesto. É, pego a linha. Dei uma laçadinha inicial aqui já. Minha laçada inicial é assim, gente. Ó. Eu não gosto de ficar fazendo aquela volta assim. Que eu acho que fica mais grosseiro. Então, só faço aqui. Dou uma voltinha. Faço tipo um lezinho. Enfio aqui dentro. E puxo. Fica mais delicadinho, entendeu? Aí, então... Vou diminuir aqui. Pronto. Eu venho aqui, ó. Introduzo a agulha aqui. Tá vendo? Essas duas laçadinhas aqui do ponto baixíssimo. A gente faz isso aqui, ó. Entendeu? É de ladinho aqui. Você introduz a agulha e puxa o fio aqui pra frente. Olha só. Eu costumo fazer o ponto X. Um ponto baixo. Tipo, eu tenho o hábito de fazer ele. Só que pra esse ponto, pra esse cestinho, esse modelo, você tem que fazer o ponto V. Então, o ponto V é o seguinte. A gente introduz a agulha, né? Lá. No mesmo lugar que eu fiz aqui, eu vou fazer o outro pontinho. No lugar... Como eu faço o ponto X, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Puxo pra cá. No lugar de fazer assim, eu enfio a agulha por baixo e puxo aqui, ó. Aí, vai ficando os Vzinhos. Coloco lá de novo. Por baixo aqui, ó. E puxo. Enfio no ponto seguinte. Sempre lembrando de pegar as duas laçadinhas. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Sempre as duas. Senão, não fica folgado. É muito folgadinho o ponto, viu? Aí, puxo o ponto. Essa carreira será toda assim. Tá bom? Lembrando que agora, daqui pra frente, a gente vai ajustar o ponto. Vai fazer bem mais apertadinho, tá? Porque... Pra o cestinho não ficar molinho. Vai ficar bem durinho. Cheguei aqui ao final. Eu tô com 35 pontos, né? Lembrando que tem que ter número ímpar de ponto, né? Agora, aqui é o seguinte. Cheguei aqui ao final. Fiz o ponto baixo no último pontinho aqui. No último ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó. No primeiro ponto. Não é nas correntinhas aqui. Não é correntinha, não. É no primeiro ponto aqui, ó. E faço... Agora, a gente vai fazer carreira circular sem emendar. Só circular, tá? E venho aqui, já faço um ponto baixo. Do mesmo jeito que eu tava fazendo. E nesse ponto aqui, a gente vai marcar. Porque como a gente vai fazer carreira circular, a gente tem que saber mais ou menos onde parou e iniciar outra carreira. Pra não ficar torto, não ficar desigual a quantidade de carreira, né? E agora, é o seguinte. No lugar de eu pegar esse ponto aqui, eu vim aqui embaixo, bem aqui embaixo dele. E puxo a laçada lá. E puxo aqui, ó. E faço o ponto baixo. Vai ficando assim. E aí, eu já vou aqui no de cima, normal. Ponto baixo. No seguinte, vou lá embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é daqui. Então, esse aqui é daqui, ó. Outro ponto. Vou lá, busco. E faço o ponto. No seguinte, em cima. E no seguinte, embaixo. Por toda a carreira. Chegando ali no marcador, eu volto pra vocês pra ver como que a gente vai continuar, tá? Fiz o último ponto aqui embaixo, né? O próximo agora é aqui em cima. Eu venho e faço ele aqui em cima. Certo? Agora, lembra que o primeiro que a gente fez aqui, onde tá o marcador, foi em cima, né? Então, agora, vamos pegá-lo embaixo. Só que agora não é mais aqui embaixo, tá vendo? Que tem outra carreira. Aqui, não é aqui. Agora, vai ser aqui. A gente vai pegar ele aqui, ó. Aqui. Já vou fazer. Continuo fazendo. Agora, o próximo aqui, ó. Onde tava embaixo, eu pego em cima. E eu já volto com o marcador e coloco de novo, pra eu não me perder. E agora, é só isso aqui, ó. Onde tava em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Tá vendo? É na carreira que não é mais lá embaixo. Nessa outra carreira aqui, ó. Puxo e faço. Em cima. E na carreira de baixo. Em cima. E embaixo. Puxo o ponto. Aperto o ponto, tá? Em cima. E embaixo. Eu vou fazer com vocês mais uma vez, até chegar lá no marcador, pra gente continuar, pra depois eu mostrar pra vocês que não tem segredo nenhum. É só continuar fazendo, tá? Em cima. Embaixo. Cheguei aqui no último ponto, ó. Fiz em cima, agora eu vou aqui embaixo. Faço. Pronto. E o próximo ponto vai ser em cima. Tirei o marcadorzinho. Vem aqui, ó. Em cima. Aí, já vem aqui. E embaixo. Como eu fiz dois pontos, eu venho aqui no segundo pontinho aqui, ó. E coloco o marcador. Pronto. Gente, é só isso, tá? Ó. Em cima. E eu venho aqui, ó. Na carreira aqui, ó. Tá vendo? Era pegá-lo aqui em cima. Eu venho aqui embaixo e pego, ó. Em cima. E apertando o pontinho. Embaixo. Você vai fazer a altura que você quiser. Se você quiser um porta-caneta, você faz mais ou menos 10 cm, o tamanho que você quiser. É um porta-trecozinho pequeno, menorzinho, mais baixinho, 5 cm. Eu vou fazer isso aqui pequeno, tá? Eu vou fazê-lo com tampa. E eu volto pra fazer o acabamento e a tampa dele com vocês, tá? Não tem segredo. Lembrando que aqui finaliza a carreira, né? Aqui chega, finalizou e comecei a outra já. Então, você vai fazer até alcançar a altura que você quiser fazer aí, tá bom? Alcancei o tamanho desejado. Aqui deu mais ou menos uns 5 cm. Olha só. Vamos ver. 4,5 cm. Vou fazer pequenininho, porque é só um porta-treco mesmo, tá? Pra demonstrar pra vocês que é possível fazer, tá bom? E, então, aqui, ó, cheguei onde tá o marcador. Na última carreira. E agora, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Pra não deixar a rebaixa, ficar aquela queda, ficar desigual, né? Ficou assim, mais ou menos, igual. Então, agora, eu venho, subo uma correntinha e faço uma carreira de ponto baixo. Sobre os pontos baixos. Tudo só, sem pegar na carreira de baixo. Só na carreirinha de cima mesmo, normal, tá? Bem apertadinho, tá? Finalizei aqui a carreirinha. Ai, gente, fica muito lindo. E agora, no lugar de eu vir aqui, ó, fazer aquele ponto baixíssimo, arrematar, vou fazer aquele mesmo arremate que eu fiz ali no ponto baixíssimo ali na base, tá? Corto o fio. Aqui, fica assim, ó. Eu puxo o fio. Pego a agulha de tapeçaria. Coloquei aqui o fio. Tá vendo? Eu não... Aqui, tá vendo? Tem um primeiro ponto aqui, eu não pego ele. Eu vou nesse segundo ponto aqui, ó. Enfio o fio aqui dentro. Puxo. Sabe por quê? Porque essa perninha do fio é fazer um... Como se fosse um novo ponto aqui. Por isso que eu não pego nesse, tá bom? No primeiro, eu pulo ele. E eu dou uma ajustada. E aí, enfio o fio aqui dentro, ó. Já colocando aqui, ó. Pegando aqui, ó. Por cima aqui do fio. Vou imitar um outro pontinho aqui, ó. E aí, eu dou uma ajustadinha bem... Fazendo assim, ó. De boa. E de ajustar. Pronto. Olha só como fica. Não fica perfeito o acabamento? Agora, é só eu vir aqui de trás, ó. E... Fazer um... Um arrematezinho aqui, ó. Pronto. E agora, é só caminhar um pouquinho pra esconder o fio. E fazer a mesma coisa com o outro fiozinho que sobrou lá. Na verdade, aquele outro ali, você pode só cortar aquele lá de dentro, tá? Pronto. Aqui, é isso aqui, ó. A gente corta aqui o fio. Aqui lá, já caminhei um pouco com ele. Na hora de fazer. Cortei o fio também. Pronto. Olha só o nosso certinho. Que amor! Gente, ah! Tá lindo, não tá? Olha. Olha só. Feito com barbante. Agora, vamos fazer uma tampinha pra ele? Vamos lá. Vamos voltar a trabalhar com a agulha número quatro. Com a agulha número quatro. Faço o anel mágico. Mágico. Olha. Ó. Assim. Segura aqui com o dedo, né? Aqui, ó. Puxo pra dentro. Ficou o circulozinho. Travo ele. Aqui, ó. Travei. Vou ajustado aqui no fio. E faço... Sete pontos baixos dentro do anel mágico. Sete. Aí, eu puxo aqui, ó. O fiozinho que sobrou. Pra ajustar. Não vou ajustar muito agora. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Aí, eu dou uma ajustadinha lá atrás. Puxo mais. Puxei bem. Olha. Fechou bem o anelzinho. Agora, a gente sobe uma correntinha. E no mesmo ponto, eu faço o aumento. Na verdade, essa carreira toda será de aumento. Dois pontos baixos em cada ponto baixo da carreira de base. Finalizei aqui a carreirinha. Venho aqui no primeiro pontinho. Faço o ponto baixíssimo. Subo uma corrente. E já inicio aquela outra carreirinha. Onde vamos separar os aumentos por um ponto baixo. Então, um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. A próxima carreira será dois pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer... Lembra que eu falei? Quando for número par, eu faço um primeiro. Depois, metade da quantidade de pontos baixos de um lado e metade do outro. Então, aqui, ó. Já que é dois pontos baixos e um aumento, eu vou fazer aqui o... Emendar aqui com o ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e faço um ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento. Agora, dois pontos baixos. Um, dois, e o aumento. Dois pontos baixos e o aumento. Um, dois, o aumento. Por toda essa carreira. Vai sobrar um ponto sozinho aqui, que é a quantidade... A continuação desse primeiro, tá bom? E já emenda com o ponto baixíssimo. Emendar com o ponto baixíssimo, né? Terminei aqui a carreirinha. Emenda com o ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. E agora, são três pontos baixos. Um. Dois. Três. E um aumento. Toda a carreira será isso. Três pontos baixos e um aumento. Ok? Finalizei a carreira com três pontos baixos e um aumento. A nossa base do cestinho aqui, ó. Foi isso, né? Três pontos baixos e um aumento. Só que como eu quero até a tampa encaixe aqui e fique pra fora, eu vou fazer mais uma carreira. E agora, vai ser assim. Serão quatro pontos baixos e um aumento. Então, número par, eu divido aqui, né? Vou fazer dois pontos baixos aqui e depois eu faço outros dois do outro lado. Lembra? Um. Uma correntinha, né? Aí, eu venho no mesmo lugar, faço um ponto baixo. No seguinte, dois pontos baixos. Fiz dois, né? Agora, o aumento. E agora, nas outras, é quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Aumento. Quatro pontos baixos e um aumento por toda a extensão. E vai sobrar dois pontinhos aqui. Vou fazer e eu volto no final. Finalizei aqui a carreirinha. Eu venho aqui, ó, no ponto. No primeiro ponto da carreira. Faço um baixíssimo. Então, eu fiz uma carreira a mais do que a base. Se você for fazer um sexto maior, faça uma a mais também, tá bom? Aqui, eu tava trabalhando. Puxei um pouquinho, alonguei aqui a alça. É... Com agulha 4.0 milímetros. Vamos trocar. Vamos trabalhar agora com agulha 3.0 milímetros, tá? E aqui, ó. Dei ajustada aqui no fio. Faço uma correntinha. E agora, vamos trabalhar ponto baixo pegando somente na alcinha de trás do ponto de base, tá bom? Fiz uma correntinha. Aí, eu venho no ponto de base aqui e faço um ponto baixo. Do mesmo jeito do ponto lá, pegando aqui, ó. O primeiro eu peguei errado, né? Então, volta aqui. Pega aqui, ó. No ponto V. É só questão de costume mesmo. Então, por toda essa carreira, vamos fazer ponto baixo pegando na alcinha de trás. Bem justinho, tá? Pronto. Finalizei aqui, eu vou cortar o fio. Vou fazer aquele mesmo arremate invisível. Olha só, a tampinha fica assim, tá? Fazer o mesmo arremate invisível e vem pra gente finalizar ela, tá bom? Arrematei, cortei o fio, deixei só esse do início aqui, tá vendo? Esse aqui é aquele que a gente fez o anel mágico no início. Então, vou pegar aquela esferazinha. Se você não quiser fazer com esfera, tudo bem. Não tem problema, pode fazer só o fiozinho mesmo também, tá? Vou colocar uma agulha aqui, caiba aqui na esfera, tá vendo? Agora, ó, vou passar o fio aqui, ó, na agulha. Vou cortar um pedacinho do fio, assim. E vou... Passar... Esse fio aqui, pro lado. Passar aqui, né? E volto. Mas não finalizo, tá vendo aqui? Eu deixei aqui um pedaço aqui dentro. E vou dar um nozinho aqui, ó. Puxando aqui, bem pro início, tá vendo, ó? Fica só uma pontinha assim. E eu volto aqui, ó. Pra ficar assim. E agora, eu pego essa segunda pontinha aqui do fio e coloco na agulha também. As duas aqui na agulha. Pronto. Pego a tampinha, venho aqui no meio e coloco aqui, ó. Passo lá pro outro lado. Ajusto aqui, puxo essas perninhas desse fiozinho pra baixo. Pra ficar assim, tá vendo? E aqui desse lado, eu vou dar um nozinho, juntando as duas perninhas que eu coloquei agora, com aquela perninha inicial do anel mágico. Eu vou dar uns dois nozinhos aqui. Dá uma apertadinha, não muito, tá? E fica assim. Dá uma apertadinha. Outro nozinho. E pronto. Fica assim o trabalho. Olha, que gracinha, gente. Vamos colocar a tampinha. Olha só. Como ficou retinho. Que gracinha. Ah, eu vou fazer um monte pra mim. Um monte, um de cada cor. Então, é isso, pessoas. Olha que maravilha. Olha que lindinho. Que fofo. Dá pra colocar anéis, colocar brincos. Ai, que lindo. Então, gente, é assim. Eu vou testando. Eu gosto de ficar criando coisa, né? E quando eu crio uma coisa bacana, o que que eu faço? Corro e gravo pra vocês, tá bom? Olha só que gracinha. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado de verdade, porque eu amei. Tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar e me dizer aí o que que você achou. Se você achou legal e se você vai fazer também. Beijo, tchau!